Vamos pra matéria desse cidadão de bem que está pedindo aí, gente, uma ajuda pra cuidar aí dos animais que ele há muito tempo vinha cuidando sozinho, mas agora está aí passando por um problema e conta, está pedindo aí a nossa ajuda. Coloca a matéria no ar, por favor. A nossa equipe de reportagem veio até o bairro Esplanada, zona sul de Teresina, conhecer aqui a história do senhor Glaucio e da dona Lain. Eles são casados e moram aqui nessa residência há algum tempo. A história é o seguinte, eles criam 18 gatos e 14 cachorros. Só que a vida deles não está fácil. Aluguel atrasado, podendo ser despejado a qualquer momento esse casal. A gente vai entrar aqui na casa deles para a gente conhecer um pouco dessa história. Aqui nós já somos recebidos com essa alegria aqui. E para vocês, telespectadores da Udia TV, conhecerem bem, nós vamos entrar na casa e conhecer um pouco da história que não está sendo fácil desse casal. Aqui, o senhor Glaucio. Sr. Glaucio, vocês estão aqui há algum tempo e precisando de ajuda, com problemas financeiros, podendo ser despejados. Como é que está a situação de vocês? A gente já está aqui já faz uns dias porque fomos despejados de uma outra casa. E aqui a gente entrou pela fé. Possamos dizer que foi pela fé. Porque eu pedi à dona da casa para poder segurar até o dia 10. Para ver se eu poderia ter o dinheiro. Porque era isso, ou deixar os animais na rua e eu ficar na rua junto com a minha esposa com eles. Porque a gente falou que se tivesse que ir para a rua, a gente ia todo mundo junto. Ia ficar com eles dentro de um terreno baldio. Então, a gente chegou num estado de desespero. Por quê? Porque nunca faltou nada para eles, como tem faltado agora. Inclusive, pela situação ter apertado, gente, a gente teve que vender as coisas dentro de casa. Vendemos para comprar ração, para poder comprar de comida. Entendeu? Então, tem sido uma situação muito difícil para a gente. A gente já conseguiu ali um aluguel e tem um outro valor que eu vou pagar algumas pessoas que eu estou devendo. Porque a gente teve alguma questão de quem tinha, que a gente comeu alguns dias atrás. Porque tem dia que a gente tem, tem dia que a gente não tem. O amor que eu tenho pelos animais, eu tenho por qualquer outra vida. O amor que a gente tem, eu não tenho coragem de abandonar nenhum deles, pessoal. Não tenho coragem. Eu falei para eles hoje, eu falo com meus animais, eu falei, eu vou lutar por vocês até o fim da minha vida. Até eu não ter condição mais. Aí Deus vai ver que eu não tive condição mesmo. Mas eu não tenho um mau caratismo de abandonar vocês, não. Como é que eu vou viver sabendo que vocês estão passando fome ou vocês foram apedrejados em algum lugar? Porque tem muitas pessoas ruins que maltratam os animais. Entendeu? Eu não consigo. Eu falei, eu vou lutar por vocês até o fim. Os filhotes estão para adoção. São sete filhotinhos. Eles estão ali fora. A coisa mais linda, gente. Eles estão para adoção, entendeu? Quem quiser adotar eles, pode vir aqui estar pegando com a gente, entendeu? Pessoas que vão realmente cuidar, dar amor, entendeu? É, pessoal, eu não vou mentir para vocês. Os meus animais, eu não acorrendo. Eles não têm corrente. Lembrando que eles tiveram que, infelizmente, vender aqui parte dos móveis para poder se alimentar e alimentar a família, né? Porque aqui também os animais são a família. Então, o pix dele está aqui, né? Aparecendo aqui na nossa barra. O telefone também vai estar disponível. Qualquer tipo de ajuda. Uma ração. Uma cesta básica. Eles moram aqui no bairro Esplanada, Zona Sul de Teresina. Próximo a BR-316. Com certeza, toda ajuda será válida. Olha aí, gente. Essa matéria aí foi o número de pix no ar para você ajudar de alguma forma. E já já vou estar colocando para vocês o número de telefone. Cadê, cadê? O número de telefone para você que quiser ligar direto para essa família. Já já eu vou estar colocando para você o número do telefone para você e quer ligar direto aí para essa família, viu? 002043-523-12. Acho que já está aqui. Chegou aqui, ó. Fabrício, anota aí, por favor. 9-9-5-4-3-11-40 e 2. 9-9-5-4-3-11-40 e 2. 9-9-5-4-3-11-40 e 2. Você vai falar com Glaucio. Entendeu? Se você quiser adotar algum cachorro, um cachorrinho, algum gatinho, quiser ajudar ele de alguma forma, ele não pode, achei bonito ele dizer que não vai abandonar os bichinhos dele, não. E outra pessoa aí, muita gente aí, a atitude era cair no mundo e solta os cachorros aí no meio da rua e acabou. Quando estiver no ponto, Fabrício, pode colocar, viu? 9-9-5-4-3-11-40 e 2. 9-9-5-4-3-11-40 e 2. Esse é o telefone pra você falar com ele, falar aí com Glaucio, falar com a esposa dele e ajudar de alguma forma aí de acordo com a sua condição financeira também. Entendeu? Ah, eu só tenho 10 reais, faz um pique, só tenho 5, faz um pique. Aí eu moro pertinho, eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho aqui ração aqui de sobra, vai lá, doa a ração. Tá bom? A gente vê aí que é um lugar organizado, que é um lugar limpo, não é um lugar sujo. E que ele realmente, ele cuida dos animais com muito carinho. Desse jeito, dessa forma e dessa maneira. 9-9-5-4-3-11-42, Glaucio, Vaz.